Poxa, hoje... Ele tá vindo, ele tá vindo, vai, vai, vai... Oi, pessoal! Tudo bem, gente? Nós, hoje, estamos bolando um plano pra... Eu acho que é uma furada de plano seu, gente. Não, não, não. É hoje que a gente descobre quem é o estranho e aonde ele se esconde, aonde ele fica. Ó, vou deixar claro, eu não concordo com isso, tá? Não acho que... Não, mas olha só, pessoal, comenta aí e deixa like quem acha que não tá certo isso, que ele tá perseguindo demais a gente. Sim, a gente vai pra todas as viagens e ele persegue a gente em todas as viagens. E é isso, a gente vai lá perturbar ele? Ah, fala sério, né? Sai fora, né? Não, a gente não vai. Ele não vai descobrir que a gente sabe quem ele é. A gente vai ficar assim, ó. A gente vai tentar ir escondido. Mas numa onde, gente? Eu acho que a gente tem que ir no bosque mal assombrado, porque é o lugar que é mais estranho. Ó, assombrado. Se querem ir lá, vamos logo, mas é por isso mesmo. Eu tava esperando anoitecer um pouco, tá anoitecendo já, pra gente ir, porque provavelmente vai ser esse horário que vai aparecer. Ele sempre aparece esse horário. Pai, não se preocupa. Qualquer coisa me esconda assim, ó. Ah, vai dar muito certo. Não, qualquer coisa... Só que, ó, eu acho que a gente tem três opções. A gente pode ir de carro, de moto ou a pé. Moto. É melhor ir de moto, porque o carro vai chamar muita atenção, olha aqui. É melhor ir de carro, é mais seguro. Não, o carro a gente vai chamar muita atenção. É melhor ir de moto. E a pé é muito perigoso, né, porque vai que ele vem até dentro. Vamos pegar a chave. Pega a chave da minha moto também, por favor. Deixa eu ver pra achar tantas chaves de Fiquequinha. Meu Deus, quantas chaves. Deixa eu ver. Vai, põe aí todas as chaves pra gente achar qual que é qual. Essa daqui é do carro, essa daqui é da Laura. Essa daqui é minha. Meu Deus, se a gente tiver que fugir, essa é minha. Essa daqui é do papai. Mas eu não vou de carro, não, gente? Não, você vai de moto também. Vai por mim. Eu tenho experiência de terror, não podemos de moto, temos de carro, é bem seguro. Não, a gente vai de moto. Melhor de moto, vamos de moto. Bom, Júlio, eu queria saber, a gente vai olhar primeiro esse aqui, esse bosque. Não, aqui tá muito claro, dá pra ver que não tem ninguém ali. É, vamos só passar ali e dar uma olhadinha, se for assim. Tá bom, então vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Eu ainda acho de carro, vai melhor, hein. Eu acho que não, porque na verdade, ó, não faz barulho. É verdade. Aqui é o bosque, vocês viram comer pertinho dali de casa. Mas olha só, olhando aqui, não tem ninguém, não tem ninguém, ninguém, ninguém. Acho melhor a gente ir lá pro bosque de lá, né, que é mais atrás, não é, Júlio? É mais lá, melhor lá. Só que ele é longe de casa. Tomara que ele fique lá. Porque pelo menos é longe da nossa casa, porque a nossa casa é ali. Não fique lá, lugar nenhum, na verdade, né? Tomara que a gente não encontre ele. Mas eu queria encontrar, porque é bom se a gente saber onde que ele tá. Não, gente, tomara que ele tenha ido embora daqui. É verdade, pode ser que ele tenha ido embora depois que a gente... Foi lá em Recife, ela tá lá em Recife, né? É verdade. Ele foi pra Recife, que ela veio pra toda a cidade. E ele seguiu a gente, depois ele não seguiu na volta. É, a gente não jurei ainda. Pode ser que ele tenha ficado por lá. Mas vamos, vai, vamos, vamos, vamos. Gente, nós paramos aqui, ó, nessa parte onde tem o bambu. Por quê? Ó, tem um lugar aqui... Mas lá tá ficando escuro já, ó. É verdade. Meu Deus, como o bosque fica lá, tá muito escuro. Aqui nessa parte tem um lugar muito estranho, muito. Gente, comenta aí se vocês acham que esse lugar é estranho, hein? É, brincadeira. Eu acho. Aqui é o único lugar do condomínio inteiro que tem essa planta aqui, que é o bambu. Tanto de bambu. E aqui, ó... Tem, tem, tem. Corre, corre, corre. Olha isso aqui. Você não acha que uma pessoa passa ali facilmente? Passa até umas 50. E quem tá ali, ó, pra subir aqui é fácil. Vamos mostrar aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui não tem aqui não, essa escadinha aqui não. Então, tá muito estranho aqui. É verdade? De pedra? É uma colmeia de marimbom do Júlio. Parece que é mesmo. Tá vendo? Tá formando a colmeia. Tá formando ou já destruíram ela, tá só o resto dela ali agora. Mas olha aqui, olha aqui. Parece que fizeram uma represinha de pedra aqui, ó. Parece que tem um espaço. Muito bem, Júlio. Olha lá, parece que tem um espaço. Olha aqui, fizeram uma represa de pedra, ó. Tá vendo aqui um monte de pedra que fizeram aqui? O que ele entra aqui, Júlio? Vai que ele sai daqui agora, isso sim. Vai, vai. Ajuda a segurar, Elian. Ajuda a segurar, Elian. Ajuda a segurar. Isso. É uma passagem muito grande. É, fica tudo preto. Tudo escuro? Sério? Mas eu não vou lá, não. Eu quero ver, eu quero ver. É verdade. Eu acho melhor a gente ir lá pro bosta. Bora, 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 bora. Mas agora, ó. Tem que fazer muito barulho, porque... Ali a gente chegou fazendo muito barulho. Vai que ele estivesse ali e se escondeu. Verdade. Tá ficando de noite já, ó. Bora, bora, meninas. Lá pro lado que o passarinho tá indo. Siga a seta, siga a seta. Bom, gente, cheguei. Já estacionamos as motos, né? E olha só. Não vamos falar muito alto. Vem. Ó, já ligou as luzes ali, hein? Não, não, porque tá ficando escuro. Olha, tá de novo. Olha, menina. É. Não é melhor... Não é melhor de ver amanhã? Olha ali, o que é que é ali? Tem vários furos do muro. Será que tem grade ali? Não, não sei. Olha só, vem cá, vem cá. Tá igualzinho o filme de terror, gente. Tem uma outra entrada lá. Tem um tubo. É uma luz ou é um fogo aqui lá? Não, é luz. Olha lá. Achei que era uma fogueira. Gente, que isso? Outra entrada. Tem um risco aqui no chão. Gente, lembra? Alguém arrastou alguma coisa aqui no chão. Ele arrastou algum móvel, alguma coisa. É bicicleta. Será que essas balanças balançavam sozinhas? Sim. Será que o estranho não tem alguma coisa a ver com isso? Eu acho que... Vamos espiando, vamos espiando. Não tem ninguém, francophone. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Vamos lá pra dentro? O que vocês acham? O que vocês acham? E aí, pessoal? Vocês acham que a gente entra ou não aqui? Sim. Olha, ali acho que não precisa... Tá dando pra ver que é só um buraco. Se a gente tá gravando esse vídeo pra procurar o estranho, tá vendo o que a gente tá fazendo? É. Com medo? Eu acho que é melhor a gente aproveitar e já entrar. Entrar? E quem vai na frente? Quem vai na frente? O meu. É claro. Boa ideia. Gostei, gente. Pela primeira vez eu gostei. Não, você. A sua avó você primeiro é você. Você vem aqui. Você vem aqui. Eu tô... E eu vigio a retaguarda. É. Tá bom. Eu sou o segurança aqui atrás. Qualquer coisa eu corro primeiro. Ah, lá tá muito escuro, hein? Não, tem uma luz ali, ó. É, não tá tudo. Ai, que susto. Nossa, o senhor. Uma vadeira. Ó, psst. Vai em silêncio, em silêncio. E vamos lá. Não é melhor a gente esconder das árvores, não, gente? Eu acho melhor a gente, tipo assim, correr até aquela árvore lá. O que vocês acham? Qual? Qual? Essa aqui pertinho, as primeiras. Então, vai, 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 vai. Parecia uma escola de samba correndo ali. Tanto barulho. Vem, vem, vem. Acho que eu ouvi um barulho lá atrás. Silêncio, 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 silêncio. Não, acho que eu ouvi alguma coisa se mexendo lá. Pera aí, pera aí. Meu Deus, acho que eu ouvi um barulho. Ouvirão? Uma voz. E ouvi um barulho. Eu não tô brincando, tá? Você tem certeza? Tenho certeza. Eu tô com medo. Tá muito escuro. Tá um silêncio. Fica mais perto. Mais perto. Mas bem em silêncio, vai. Cuidado, cuidado. Sem fazer barulho. Para, 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 para. Gente, eu não sei. Escuta, abre, 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 abre. Olha lá. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ele tá vendo? Será que ele viu a gente? Não sei. Não faz barulho. Eu acho que ele ouviu. Ele tá procurando. Sem silêncio. Meu Deus, será que ele vai descobrir a gente? Vamos pra trás. Corre pra cá, vai. Espera, espera. Ele tá olhando. Espera, espera. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Espera, para, para. Espera, Júlio. Para. Você vai. Cadê ele? Eu não tô chegando ele mais. Ah, tá lá. Para, Júlio. Por que você pisou nessa madeira? Eu pisou no gaveta. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Bora, 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 bora. Foge, foge, foge. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Vai, vai, vai. Ele tá perto. Vai, vai. Pra moto. Pra moto. Ele tá correndo. Ele tá correndo. Manda na moto. Vai, vai, vai. Minha moto não tá ligando, Júlio. Não tá ligando. Vai com a Laura. Vai com a Laura. Deixa a moto. Deixa a moto. Deixa a moto. Vai, vai. Bora, bora, Helena. Vai, Helena. Vai, Helena. Vai, Helena. Vai, Helena. Vai, Helena. Eu saio no posto e me vai infartar. Meu Deus, ele tá aqui pertinho. Vai, vai, vai. Ele tá pertinho. Meu Deus. Ele tá pegando a moto. Ih, ele tá ligando a moto. Ele tá vindo. Foge, foge, foge. Vai que ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Vai reto. Reto. Foge pra ele. Foge, Helena. Foge, Helena. Ele tá vindo. Ele tá lá atrás. Cadê? Ele tá lá atrás. Vai. Ele sumiu. Ele sumiu. Ele sumiu. Vai. Como é que? Não sei. Ele tava aqui agora. Meu Deus, ele desapareceu. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Bora. Vai por aqui? É claro. Vai pra cá que eu não volto, não. Você deixou a porta aberta de casa, gente? Não, deixei não. Não? Não. Vai, vai, vai. Vamos pra casa. Vem, vem. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, 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 bora. Gente, tá tudo certo? Olha. Pera. Na verdade, tá tudo certo, Julio. Tirando a parte de que eu perdi na moto. E eu falei que não era pra gente ir lá e mexer lá, né? É verdade. Eu avisei. Mas eu perdi a moto agora. Depois eu vou lá e ver se tá lá no bosta, mas agora eu vou lá não. Ah, Julio. Eu já era. Como é que essas portas estão trancadas? Mas não é possível que ele vai seguir a gente. A gente não fez nada com ele. Ai, Julio. Ai, que susto. Oi, gente. Tá muito escuro você ainda, não? Não, Julio. Mas não tem nada a ver. Tá tudo fechado. Então, bora, bora, bora. Só conferir. Confere, confere. Cadê a luz? Cadê a luz, gente? Tá tudo tranquilo aqui. Confere as portas. Confere as portas. Confere as portas. Esconde, 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 esconde. Julio, fecha tudo isso aqui. O que a gente tá fazendo aqui em casa? Tem um tempo de ouvir. A porta não tá fechando. Meu Deus! Fecha aqui, fecha aqui. Ele vai entrar. Fecha, fecha, fecha. Ele tá conseguindo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Sai, 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 sai. Cadê a luz? Tranta, tranta, tranta. Conta, conta, conta. Não, mas aqui ele não vai entrar. A outra porta. Confere, confere, confere. Cadê ele? Cadê ele? Que susto. Ele não vai entrar aqui. Tá tudo trancado. Não tem por onde ele entrar. Eu acho que ele vai ter ido embora já. Não é possível. Ele não vai ficar aqui. Ele vai ter ido embora. Então, ele não vai ficar. Comenta aí se vocês viram o que a gente viu. Sim. E vou olhar ali de novo. Não é possível que a gente tenha visto isso, Julio. Eu vou abrir ali e eu não vou mais ir nada. Porque... Não vou mais ir. Mas a porta... Meu Deus. Meu Deus, não. Vai, vai. Eu acho melhor a gente fazer uma bala de fora, Julio. Bora, 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 bora. Eu acho melhor a gente ir. Bora, 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 bora. O que você vai? Vamos ver o tabela, o tabela, bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Rápido, rápido, rápido. Meu Deus, que... Julio. Vai, 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 vai. O Brasil é dentro. Não sai, não sai. Pessoal, a gente voltou na casa. E agora tá de dia. E a gente percebeu que a porta tá fechada. A gente ia de novo ver. E tava aberta. Tipo assim, visitou a casa agora de dia, né? Pra gente ficar com menos medo. É, a gente quer saber, na verdade, o que que tinha ali dentro. Se tem alguém morando, se não tem. Então, e daí a gente decidiu voltar de dia. Só que, gente, tá tudo fechado. É, e agora a gente não... E o portão tava... Gente, mas é bem o portão por onde a gente viu algumas coisas estranhas. Nossa, gente, tem uma vassoura lá. Vassoura? Que estranho. Nossa, tem luzes derrubadas. Nossa, tá tudo derrubado mesmo. Vem cá, vem cá, gente. Nossa, essa casa parece que tá mesmo abandonada. Olha como é que tá aqui. Tá vendo? Isso aqui tá igual um Halloween, gente. Cuidado que tá tudo alagado aqui. Nossa, alanguei tudo meu pé. Tem isso aí, quem é isso aí? Essa é a vassoura? Tá derrubada a luz. A minha casa. A porta tá aberta. Tá aberta, a gente fechou. A gente ia fechado essa porta? Gente, quem não tá entendendo nada? A gente achou uma casa abandonada. E a gente decidiu visitar ela. A gente veio de noite. A gente veio de noite. Só que... Só que a gente encontrou coisas não muito boas. Umas coisas muito estranhas. Tinha alguém junto com a gente ontem. A gente não sabe quem que é ainda. Tem uma porta ali aberta também. Vamos entrar por aqui ou por lá. Vamos pular. Vamos entrar no YouTube. É, é. Ai, que susto. Estranho, parece que alguém pisou aqui, né? Trouxe alguma coisa, né? Sim, parece um mato. Um modo. Oi, tem alguém? Oi? Ah, acho que não tem ninguém. Não, não tem ninguém. Não tava igual, tava aqui, não tava? Não, tava. Foi aqui, ó. Foi aqui que a gente viu um vulto, eu acho, outro foi. A gente olhou na gravação depois, gente. Tinha uma pessoa aqui. Quem viu no vídeo anterior? Não sei, ué. Parece que... Traz da gente. Tem que falar qual foi o minuto, mais ou menos, que a gente viu, pro pessoal também conseguir ver. Na verdade, na hora do vídeo, a gente não percebeu que tinha alguém. Não, na hora do vídeo, não. Mas depois a gente foi ver a gravação e tinha. Sim, pra conferir se tinha algum vulto mesmo, e tinha, gente. Júlio. Oi. Olha como é que tá tudo diferente aqui. Destruíram o móvel? Tem aqui. A chave. A chave subiu. A chave? A chave estranha. Cadê a chave, gente? O que é isso aqui? Tem uma maleta? Não mexe, não mexe, não mexe. Esse negócio não mexe, não. Não mexe, não. A Coca-Cola. Lembra que a gente falou que tinha uma Coca aqui? A Coca... E o Coca tava cheio, o Coca tava cheio. E tinha uma garrafa que andou, né? Por isso que não tem luz. Ah, eu vou arrumar, eu vou arrumar, eu vou arrumar. Aqui tem que desligar, depois eu vou ligar. Mas não mexe com a Coca-Cola, não. Depois a gente liga, gente. Comenta aí se vocês querem que a gente ligue aqui pra conseguir se morar melhor, né? A gente vem aqui de noite, de novo não, né? É, não, de noite. Vamos ver pra lá. E se as pessoas quiserem que a gente vem de noite aqui? Comenta. Tá, eu vou mandar uma garrafa aqui, ó. Aqui pra cá parece que tá a mesma coisa, né? Não parece? Entende, você não precisa ficar perto do meu pai, não. Elas tão... Tem que tão aparecendo que elas tão perto de você. Tá aberto aqui também. A gente fechou isso ontem de novo? Aquela porta, Júlio. A gente tinha... Aquela porta que foi... Eu não deixei você ir lá ver. Vamos lá, pera. Vocês vão ter que coragem. Pera aí, olha aqui. Tem papel higiênico, tem produto de limpeza. Tem tudo aqui. Tem alguém morando aqui, gente. A gente entrou aí de noite, ó. Tava escuro, não lembro. Então, não conseguiu. Uma precha de surf. Nossa, gente. Gaveta aí virada. Nossa, olha aqui. É impossível alguém tá morando nesse lugar, gente. Não é possível. Será que é um invasor? Vamos ver o que tem aqui? Menino, vamos, vamos. Vai ser aquela porta. Depois de volta, vamos lá em cima primeiro. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima, porque vai que tem alguém lá em cima. Mas aquela porta é estranha. O que é que ele diz, sei lá, gente. Não sei. Não quer ele agora, não? Não, aqui pelo menos é a saída. Tá, mas depois eu quero ali ver o que é aquela porta, hein? Vamos correr lá em cima. Vamos, vamos, vamos. Esse móvel tem que se montar. Cara, o cara quer quebrar o móvel. Olha aí pra mim. Vocês acham que é uma boa ideia a gente subir? Eu tô meio com medo. Pai, peraí, silêncio. É a Laura que mexe na mão ali. Ai, Laura. Achei que era um que ter sendo esse cara agora. Eu também achei. Vamos. Psss. Tá um barulhão. A gente viu essa barulha. Vimos, vimos. Tá ali, peraí. Tá igual, hein? Ah, ali. Ai, gente, que coisa estranha. Eu vou tirar isso daqui, por quê? Ó, mas também abriu o relógio também. Ai, é por isso que não tem luz. É por isso. Vamos ver pra cá. Tem que entrar direito. A gente conseguiu explorar direito. Eu gostei esses quatro. Olha aqui, gente. Tem coisa. Tem alguém morando aqui na minha casa. Olha aí a gaveta. Tem alguém morando. Olha isso aqui. Olha isso. Tem produto de limpeza. De limpeza de corpo. Limpeza de corpo. Olha aqui que a gente já mostrava isso. Tem um tapete gigante aqui no chão. Não são. Brinco. Gente, deixa de roupa. Você acha uma menina? É de cama. Mas nem tem cama aqui. Meu Deus, sai aqui. Será que tem uma família que morou aqui? Mas por que que saiu desse jeito? Deixou as coisas pra trás. Não sei. Vamos ver se tem mais lugares que a gente não entrou aquele dia. Não, sim. Não. Meu Deus. Fica daí, Júlio. Vocês estão vendo aqui no lado bom aqui? Dá pra ver? Ah, daqui dá pra ver. Na câmera não aparece não, mas dá pra ver que tem as marcas dela. Ah, foi aqui. Foi. Não, foi aqui que a gente já entrou, Júlio. Pense aí. Será que tem alguém dormindo aí? Tem uns presos aqui. Olha aqui, um monte de roupa. A gente ficou só de desespero. A gente ficou no quarto. A gente ficou no quarto de lá. Vem. A gente ficou no quarto. Peraí, 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 peraí. Vem rápido. Eu acho que não tem muito mesmo. Eu acho que não tem muito mesmo. Eu acho que... A gente ficou no quarto nesse quarto, mas tem um outro quarto ali. A gente não viu. Não, não tem mesmo. Vai, vai. Meu Deus, gente. Um outro quarto enorme. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O nome na toalha. O nome na toalha? Vai lá. Daniel. Davi. Davi? A Laura está tão nervosa que está lendo aterrada. Lu, você tem mais toalha. Está ousado. Vem cá. Uma varanda aqui tão perto. Olha lá. O bosque. O chão batente. Vê lá. O bosque ali. Olha aqui, olha aqui. O que é isso aqui? Uma chave. Tem uma chave quebrada. Onde tinha um lugar que tinha uma chave quebrada? Sabe aonde? Aquele portão lá de baixo. Mas e por que só está aqui em cima? E por que está quebrada? E as outras duas são forçadas. Eu não sei. Turime. Deixa essa chave aí. E se você quiser, tem uma chave lá? Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos lá embaixo? Vamos lá embaixo, tá? Ai, gente. Comenta aí se vocês acham que é uma boa ideia. A Laura, vocês acham que é uma boa ideia? Ai, eu achei. Cadê o quarto que nós escondemos? É o de lá, né? É. É o quarto bem estranho. Laura. Seu fomei é bonito. Seu fomei lá. Foi um troço pesado. É o quarto de lá. Qual o quarto de lá? Aonde tem o quarto? Não fiquem nervosos. Não fiquem nervosos. Eu não quero ir embora. Eu quero ir embora. Silêncio, silêncio. Eu vou espiar, eu vou espiar. Você estava aqui? Não. Estava bem aqui, ó. Estava aqui, ó. Foi bem aqui que a gente escutou o barulho. Ai, vamos embora. Vamos embora para essa casa. Vamos embora. Eu não vou nem constar nisso aqui. Vamos embora, Viola. Pera, pera, pera. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá para o botãozinho. Eu quero ver aqui o botãozinho. Você não acha que parece um labirinto? Só que ela é um labirinto que não tem saída. Porque olha isso aqui. Essa parte aqui, a gente não tem saída. Olha aqui. Está trancado? O que será? Power Ease, hein? Que estranho. Vamos lá no portão. Nossa, que estranho. Olha aqui. Tem uma barata. Olha aqui, tem uma barata, mas parece que ela foi comida. Que nojo! Vai, 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 vai. Vamos, vamos, vamos. Ai, estou com medo de mim. Parece que tem alguém ali dentro. É muito estranho isso aqui. Será que ele vai andar por baixo? Vamos tentar ver se a gente consegue abrir? Primeiro tentar abrir, vai. Tenta, vai. Você, Laura. Pera aí, vai lá, vai lá tentar abrir. Vai, você lá. Não, você. Não, você. Você está mais perto. Você. Vai, 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 mãe. Eu vou tentar, tá? Tá, vai. Vamos ver o que tem aqui. A chave, a chave, a chave. A chave, a chave, a chave, a chave, a chave. Vai, 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 vai. Eu vou cozinhar dentro. Não sai, não sai, não sai. Vai, 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 vai. Acho que eu vi um vulto ali, acho que eu vi um vulto ali na janela. Vai, 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 vai. Eu acho que ele, eu acho que ele vai embora. Gente, vamos, 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 vamos. Bom, gente, nós conseguimos sair da casa, tá tudo bem. Mas, eu trouxe a chave. Mas é bom que eu trouxe a chave, né? Bom, por quê? Eu não vou levar. A gente pode tentar desentortar ela pra tentar... Ei, o que é que ele... Oxe, não tava lá pra rir lá. Coisa estranha. Não, essa pá, eu não sei que pra essa não. Olha aqui. Tá tudo fora do lugar aqui do nosso... Isso aqui tava ali na porta, que é a bicicletinha do Gabriel. Gente, será que o invasor tá seguindo a gente? Sai fora, né? Desde ontem de noite? Será, será. Será que ele seguiu a gente ontem de noite? Ai, não. Ai, não, ele não podia descobrir onde a gente mora. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha aqui. Bom dia, bem. O nosso mais animado aqui tá dormindo, gente. Meu Deus, olha a nossa cara. Porque esse vídeo é o que vocês estão vendo aí, né? No título. Viajando três horas da manhã. Gente, três horas da manhã, vamos estar pra vocês. Olha lá. Três e cinco e quatro. Nosso estilo. A aeroporto. Olha lá, o papai tá dirigindo. E eu estou aqui no chacoalho aqui atrás, que... Gente do céu, tá chacoalhando. E é isso, gente. Bora partir o que nosso voo... É daqui a pouco. E... Vocês vão descobrir o destino final aí. Já vai deixando nos comentários aí. Qual vocês acham que é o destino da nossa viagem? Hã? Hã? Tá animada? Tá? Sim. E é isso, gente. Então, bora lá acompanhar a nossa aventura viajando. Três horas da manhã. Tem dica nos stories. Hã? Tem dica nos stories, hein? E dica lá no... Quem tá assistindo no dia que postou o vídeo, já tem dica lá no Instagram. No Reels, hein? No Reels da Laurinha. Então, se você não segue no Instagram, já segue lá e bora acompanhar a gente. Todos prontos? Sim. Olha lá. Estamos todos carregados. Oi. Bora. Bora, papai. Gabriel acabou de acordar, né, Gabriel? Isso. Eu tô com tosse. Tá com tosse? Tosse de acabar de acordar, né? Sim. Ah, carinha dele. Tosse. Aquela tosse de acordei agora. Bora? Ai, meu Deus. Achou ou não? Sempre. Ah. Achou? Achou? Vai dar certo, Gabriel. Tem papão. Todos, ué? Olha, o Gabriel, ele tá na cadeira especial dele e tem os botões. Gente do céu, acabei de quase... Isso. Júlio, passei o número errado. Quase infartou. E aí, meninas? De noite ainda, olha só. Vamos embarcar. Nossa, tá até suando ali, tá vendo? Vamos embarcar de noite, hein? Você tá indo pro avião. Que delícia. Nossa, tá muito frio aqui dentro. Hã? Nossa, seu... Eu acho que lá fora tá calor. Será? Ah, é verdade. Pode ser mesmo. Olha lá. Estamos chegando. Eu nem acreditei que a gente ia embarcar ainda tão de noite. É que, na verdade, são 4h50 da manhã. É real, oficial, viajando 3 horas da manhã. É que, na verdade, a gente chegou a 3 horas, né? Mas até fazer tudo. A primeira cena que eu apareci aqui no vídeo, eu tava segurando o celular ao contrário. Eu com tanto sono, tipo, com a outra mão, eu tava segurando. Aí eu tava olhando pra câmera aqui, só que a câmera tava aqui. Daí eu tô tipo assim, tá muito engraçado. Mas é isso, gente. Estamos indo para um lugar muito legal. E logo, logo nós chegamos. Tem que ser muito legal, porque... Pra viajar de madrugada... Tipo... Muito legal. Gabriel, você já está pronto? Sim. E olha o que o Gabriel tem ali. Opa, saúde! Tchau! Saúde, amor! E aí? Mostra aí seus carros de policial. Olha que lindo! A garinha dele. Gente, esse avião é tão grande. Gente, olha aqui. Ele tem 38 futeiras, hein, Júlia? É grande, né? Gente, 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 olha aqui. Ele vai por aqui. Ah, abre a porta? Aqui. Uau, que legal, olha lá. E aqui também. É muito legal esse carro, hein? Que abre portas. E aqui. Olha. E aqui. Muito bonito. Bem. E quem que já está de cinto? Ó. Então faz aquele beleza. Ó, ó. Eu estou baixando. Eu estou baixando. 38 fileiras. É muito grande, né? Quem acha que o Júlio vai dormir? Põe o dedo aqui, que já vai fechar. Um, dois, três. A gente está em cima da nuvem. A gente está em cima da nuvem. Eu vou comer. Vai comer? Vai comer bolachinha. Olha que delícia. A Laura está pensando na vida ali, ó. A Laura está pensando na vida ali, ó. Olha lá. Olha lá. Já está de dia agora. Agora sim. E o Gabriel? Cadê o Gabriel? Olha lá. 200 por hora. Gabriel foguetinho. Gente, olha o que o Gabriel aprendeu a fazer. Ó. Nossa senhora. Espera que o Ninja sofreu alguma coisa. O Ninja não vira. Vai. Tá aqui, Ninja. Agora ele já está fazendo graça. Fizemos um pit stop. É um papai stop. Gabriel. Levante. Gabriel, vai. Direitinho, sem cair. Olha. Ah, após o que ele terminou. Ele não vai. Vai. Um, dois, três e já. Preciso falar para onde a gente ia, mas agora ficou mais fácil de entender. A gente está indo para Arendel, Júlio. A gente está indo para Arendel, Helena. Gabriel, olha lá. Daqui a pouco aparece a Elsa. O Olaf. Olha. Laura. Que bom que é desse lado. Olha aqui, gente. Está pegando fogo. Está pegando uma guia aqui. Está pegando fogo. Vamos congelar a mão. Viajar três horas da manhã de avião não dá muito certo, gente. Está pegando fogo. Gabriel, o que a gente vai fazer? Gabriel está pegando fogo. A gente vai ficar aqui na cadeira. Beleza, Helena? Está tudo bem. Olha a cara do Gabriel. Ele gosta? Ele gosta, né? Olha aqui. A mamãe achou o Joguinho. É o Joguinho das frutas. Olha. Nós seguimos aqui viajando. Meu Deus, o meu amigo. A Maria, a Maria, a Maria, a Maria. Todo mundo. Olha lá que lindo que está. Deve soltar uma horinha ainda para a gente chegar. Já são quase meio dias. Olha. Parece que o tempo não passa. Mas eu não sei mais ou menos. Não é seis horas de avião. Mas quando a gente sai de madrugada. Parece que ele cobre. Estamos chegando no nosso destino. E tem mar. Mas eu não vou contar ainda onde é. Mas tem mar. Ah? Ah? Onde tem mar? Ah, meu Deus. Que delícia. Olha lá o mar isolado. Olha só onde nós chegamos. Nós chegamos no... Meu Deus, gente. Olha que essencial. É meu. Espera, espera. Olha aqui. Nós chegamos no Beach Park com presente. Gente. Para mim. Olha que coisa mais fofa. Olha. São os personagens públicos que... Gente, o Gabriel está muito animado. Meu Deus. É um golfinho. Vamos lá. É o golfinho. Nosso corpo. Meu corpo. Olha. Não. Um roupão. Um roupão de Baby Shark. É o fogão da mesa. Um óculos meu. Gente, é aqui, ó. É porque vocês ganharam toda a turminha, gente. A turma do parque completa. Esse é o do Gabriel, esse é o meu e esse é o da Helena. Ai, gente. Que fofura. Beach Park. Meu Deus. Muito obrigada. Que recepção incrível. E olha aqui. Não. Olha aqui. Eu esqueci até de mostrar a mesa aqui porque as crianças estavam tão empolgadas lá. Elas ficam alaquecidas. Tem couro e fruta. Tem couro e fruta. Tem água de couro. Que delícia. Tem banca. É banca, sim. O Gabriel adora. E tem cartinha também, gente. Olha que suco de barulho. Que delícia. O que é, Gabriel? Vou dar meu balão. Ah, seu balão está lá, ó. Ganharam balão já. Agora... Oi, pessoal. Tudo bem? E o vídeo de hoje é... E aí, mas cadê o pessoal que tava participando comigo? Vem aí. Tá enterrado aqui, ó. Deixa eu salgar agora, gente. Aêêê. O vídeo de hoje é... Vou cortar logo. Aqui, ó. Meninos. Meninos versus meninas. E nós estamos hoje aqui no movie, em Balneário, gente, pra fazer essa bagunça e brincar muito. Então, pra quem vocês estão torcendo aí, comenta muito. Meninas! Bora, bora, primeiro desafio! Bom, pessoal, e o primeiro desafio de hoje vai ser... Quem mata? As meninas versus os meninos! Olha só, nós temos uma pequena dificuldade aqui no meio disso tudo. A nossa bola, ela é meio camuflada no meio disso tudo, ela faz o que não aparece. Então, deixa aí o seu comentário já, pra quem vocês estão torcendo, meninas ou meninos? Meninas! Meninas! Eu já escolhi, pronto! E quem que eu vou acertar? Ali, achei! Errou! Bateu no bumbum que eu vi! Vamos no bumbum! Vamos no bumbum! Vamos para lá! Eu tenho um colega! Aqui não vale nessa parte que ela acertou! Médico! Entendeu que não foi em mim? É, André, olha, você tá aqui tentando se recuperar, mas o ponto foi das meninas, tá? Não! Segura, não! Eu segurei, mas... Chama ela aqui mesmo, André! Vai, 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 vai! Vou pegar uma fulacinha agora! Pega, Júlia, vai, Júlia! Queimou! 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 As meninas fizeram mais um ponto! E aqui agora é melhor de três! Não é um ponto, eu saio! Você sai? Se passei e defender não é ponto não! E daí? É só o André aqui e vocês duas! Então tá bom! Um a zero! Um a zero pra gente! O André realmente pegou no ar ali, né? Conseguiu defender! Então, partiu! O próximo ponto é isso! Vai, Laura! Foge! Eu vou pegar a Laura agora! Ela tá muito quietinha! Vai, Laura! É, vai! É, três! Ué! 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 Os meninos estão se matando sozinhos ali! Dois a zero empaiado! Vamos lá, vamos lá! Vai, vai! Vamos ganhar! Vai, vai! Vai, Lúlia! Vai! 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 Desempenho! Desempenho Faboloso! Pega no pé! Não, não! Ua! Ah! É, gente! Agora tá tudo empatado! Dois a dois! É o nosso ponto, Laura! Vai! Vai, meu Deus! É gente, não deu boa pras meninas A gente não conseguiu vencer esse primeiro desafio Mas não tem mais E os meninos que se preparem Bom, e o próximo desafio vai ser aqui no Slackline E o desafio vai ser o seguinte Vão ser as meninas versus os meninos Tem que passar essa corda aí? Quem atravessar mais longe possível Ou então tudo Vem Vai ser as duplas E daí quem for mais longe disputa com o outro Tá, antes? É, daí se as duas meninas forem mais longe Já estão ensagando É isso Laura, ela pode me dar a mãozinha só pra descer aqui, né? Olha lá Opa Lá 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 a mão aí, mãe Lá 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 Aqui, ó Aqui, eu fui até aqui, hein Ai meu Deus Não, eu fui até aqui, ó a minha marca tá aqui ó minha marca é essa aqui a marca do andré que tá de verde ó não é aqui ó e aí o cachorrinho a Laura conseguir chegar mais longe todo mundo a minha marca é essa a do andré se o Júlio conseguir atravessar, ele vai disputar a final com a Laura. Se ele cair no meio do caminho, acabou para os meninos e é ponto das meninas. Vai, Júlio! Olha! Vem aqui! Vai cair, vai cair, vai lá, vai cair, 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 vai cair! Eu fui! Eu fui! Eu e a Laura, eu e a Laura na final agora! Laura, eu estou com você agora, eu confio em! Vai! Vai dar certo! Vai dar certo! Vai dar certo! Laurinha! Agora eu e você na final, eu quero ver! Não! Olha! Bora lá, Laura! Olha! Meu Deus! A Laura caiu no meio do caminho, mas eu vou torcer porque ele fique na minha... Não! Aperna! É, quase chegou lá. Tirar a mão, mão, mão! Não, não, não! Tempa! 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 Tempa lá, não tempa! Acabou a régua na banca! Não é bom dia não? Essa régua só funciona pra mim! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Não vi o que aconteceu, gente! Nada! Vamos, reflê aí! Vamos, reflê aí! Vamos, reflê aí! Vamos, reflê! Não, valeu, reflê aí! Quem acha aí que aconteceu alguma coisa ou quem acha que as meninas já mereciam o ponto? Não, não, não! Vou ir e vou voltar! Tá demorando muito! Minha perna é mais curta! Vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai! Vamos, vamos! Meu Deus, agora a gente não consegue mais sair daqui! Socorro! Não consegue, não consegue! Meninos, ajuda a gente! Vai ser! Foi um vá! Eu fui tão rápido e voltei que vocês nem viram! É! Eu parti, parti, voltei e caiu! Foi um vá pra você ver! Não foi nada! Toma! Toma! Bom, pessoal! A competição está empatada! Um para as meninas, um para os meninos! Vamos lá! Vamos lá! E o próximo desafio é a tese da parede de escalada! Eu vou chegar mais alto, vence! Ai, ai, ai! E agora vou eu contra o André! Eu vou parar ele porque ele é alto, mas não é dois! Ai, meu Deus! Eu sou a última! Vai lá, começa! Acho que está em desvantagem, gente! É muito pesado, né? Mas difícil segurar! Eu tenho que encossar aqui porque eu já fui até aqui, tá? Então ela vai encossar lá em cima! Não, mãe! Valendo! Aqui que ela foi! Isso aí! Vai André! Vai André! Agora tem que ir! Massagem! Massadinha! Não, velho! Vai lá! Menina! Ai, meu Deus! Agora está demorando muito! Vai! Você disse que eu fui fraca? Ah! Subiu! Cadê ele? Cadê? Cadê ela? É muito difícil! Ele vai! Não vai sair nunca mais, gente! Ele parece um bloco! Olha lá! Olha! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Vai! Vai! Vai Laurinha! Você é a nossa chance, hein! Isso aí, Laura! Vamos virar esse jogo! Olha a facilidade dela, gente! Vai, Laura! 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 Chega lá em cima e ainda manda um beijinho! Meu Deus! Ai, meu Deus! Se bater a mão em cima você já ganha, filha! Aí! Aí! Não! 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 Aí! Vamos ver agora você encarar então, né? É! Você que estava lá ali no Black Line, né? No... Só que eu posso usar, filhinho? Não! Pode ir! Você é que vai! Vai, vai, vai! Vamos, Júlio! Vamos, Júlio! Meninos! Já acendeu até a luz pra gente ver o seu incrível tom! Não pode por a mão! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vai, Júlio! Vai, Júlio! Vem cá! Peraí! Peraí! Ele encostou lá! Foi quase! Ele encostou lá em cima! Mas, depois daquele que o Júlio encostou, ainda tem um lá! Que é um pouquinho mais alto! Não deu! Não deu! Não! Parabéns! Você conseguiu ir um pouco longe, mas não conseguiu fazer o ponto! E o ponto é nosso! Vem cá! Vem cá! Vamos, vamos! Vamos! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tô com cuidado! Pessoal! E agora, a disputa está! 2 para os meninos! E... Isso! 2 para os meninos! oi para as meninas e um para os meninos a Laura está pensando aqui e agora o próximo desafio é o basquete cada um tem 3 arremessos de perto, do meio e de longe quem só vai mais pronto eu faço o primeiro arremesso o Júlio faz o arremesso dele a Laura faz e depois o André vai ser nessa hora 3 arremessos partiu então primeiro arremesso, meu na primeira fase mais pertinho, mais fácil vai errar, vai errar vai errar regra, livro de regra não pode ficar gritando não, não, não a regra é meu, nem vem esse livro de regra é meu stop it get some help vai errar, vai errar vai errar vai errar não não errar 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 é louco do cê não é Laura eu Laura agora sim Laura me desapontem Laura E agora eles daqui a pouco vão empatar com a gente, Laura, bora reagir, vamos, vamos, e agora o próximo é do segundo estágio, que é um pouquinho mais difícil. Eu tô muito ruim nisso. É verdade. Por isso o ano tá 2x1, né? 2x1. Mas estamos na frente ainda. Nós estamos na frente ainda. Vai Laura. Vai Laura. Faz esse ponto, Laura. Com glória. Vai na linha. Laura. Laura. É esse jeito que você vai jogar daqui. Você? Vai. Vai lá. Vai lá. Se eu quiser acabar, não. Não tem mais lá ainda. Não tem mais lá, mas aí nós vamos tá com 3. Nós vamos ter que fazer os outros 2. É verdade. É como se acabasse, hein? Vai lá. Com centro. É 1. É 2. A gente tem muita chance agora de empatar ou encomprecer isso mesmo. Agora ficou difícil. Errou! Eu ia arregado. Vai! 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 Se ele quiser, a gente já perdeu. Vai, Laminha. Desculpa, mas você ainda vai salvar a gente, né? Eu sou melhor do que tu. Vai lá. Eu! Eu! Mas estamos na frente ainda. Já deu certo, Papa. Laura. Se você... A gente perde, Laura. Vai, Laura. Eu vou fazer uma teste, tá? Uma teste. Um teste. Um teste só. Um, dois, três, e foi? É, foi quase, né? Foi quase. Não, 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 não. Vamos lá. E agora o nosso game está empatado porque os meninos venceram na prova. 2x2. Nem precisei jogar a bola. 2 para as meninas e 2 para os meninos. Oi, pessoal. Tudo bem? Olha só. Não falem de mim. Eu não consegui me controlar. As meninas compraram motinha. Olha a motinha da Laura. Vocês acompanharam no vídeo aí. Se vocês não acompanharam a saga da compra da motinha da Laura, acompanhem aí. E a Helena ganhou um super patinete rosa, que é a cara dela. Pois é. Só que, e daí? Eu vou ter que ir de bicicleta? Sim. Para acompanhar elas? Nunca, né? Aí eu fiz aqui, chorei para o papai e falei, investe em mim. A porta do bem. E daí, nós vamos em busca da minha motinha. Primeira coisa, meninas. O que vocês acham que tem aqui, ó? Aqui atrás, dessa embalagem. O que vocês acham que é? É grande, hein? Olha aí, do tamanho maior que a Helena. Ih, rapaz. É maior que a Helena. Então, ninguém sabe. É segredo. Ah, gente, se vocês quiserem ver detalhes das motinhas, do patinete, vocês têm que ir lá no canal das meninas. Certo, papai? É. Olha lá, Laurinha, de capacete, muito bem. Com a sua motinha linda. Amor, eu acho que eu quero uma igual da Laura. Pode ou não? Pode, igual da Laura. Tem que ver se dá para você, mãe. Ai, gente, mas... Acho que isso é um pouquinho maior para você. É, porque a da Laura é uma das menores. Olha isso aí que eu ligo. Olha o da Helena. Tem a chavinha, eu liguei assim, mas não está ligando, ó. Não está andando. Cuidado para a apertação andar, tá, Helena? Aperta assim, e daí agora ligou, ó. É porque liga o painelzinho aqui. Sobe aqui, aqui, aqui. E o da Laurinha, o painelzinho aqui, ó. Nossa, olha como é que fica no vídeo, Laura. É porque é digital. Então, gente, e aí, comenta aí o que vocês preferem. Será que eu não pego um patinete, talvez? Eu tenho opções. Tem várias opções. A gente vai na loja. Eu vou ter que testar os dois? Mas, ó, vocês não podem vir tão rápido. Senão eu tenho que correr. Então vai, vem. Um, dois, três e bora. Olha lá, gente. Ó, Laura, ó, Laura. Ai, Laura, pelo amor de Deus. Faz a volta. Bora, Laurinha. É, a gente tem que ver o que é esse apitinho aí. Ó lá. E agora, Helena. Bora, Helena. Nossa, a Helena tá toda rosa, né? É o sapato rosa, capacete rosa, motinha rosa. Aham. Agora, então, o teste pra saber se eu posso comprar uma motinha pra mim é dirigir ou um patinete? Primeiro patinete. Primeiro patinete, então bora. Tem mais espaço pra você. Tá. Legal. Bem louco. Pra saber se a mãe pode comprar, ela tem que testar se ela sabe andar, né? É, e daí quando eu ainda não sei o que eu vou pegar, se eu pegar talvez um patinete ou uma motinha, então primeiro eu vou testar o patinete. Sim. É isso? É. É aqui que acelera? É. Mas aqui estreia e aqui também estreia, tá? Tem regulagem, mas eu não vou regular não. Vou andar na altura da Helena. Ah, esse regula a altura do volante e do cilinho. Posso ir? Pode. Peraí, eu vou passar na foto. Aqui chega e do outro lado também chega. Meu Deus. É rápido, né? É, não, mas devagarinho. Qual que é a prova? Vai ter desafio? Tem que fazer o retorno. Mas o desafio vai ter que ser feito com o meu. Tá bom, mas então vai ali, faça um retornozinho e volte, por favor. O patinete foi aprovado. Foi aprovado já? Já, oi. Opa, opa. Gente, eu nunca dei de moto assim, sabe? Eu dirigi. Laura, você está muito ousada, hein, Laura? Eu fiz o patinete. Agora vai na motinha agora, Jéssica, na motinha. Agora eu vou ter que fazer com a motinha, porque a motinha é mais pesada e um pouco mais difícil. E mais alta. Aí o Laura já está tipo assim. Ó, Laura, devagar, Laura. Ó, 20 quilômetros por hora só dentro do condomínio. É verdade. Ah, então, falando isso, as meninas e eu também só vamos andar aqui dentro do condomínio, só. É, fora a gente achando um pouco arriscado. É. Vamos falar bastante, mas enfim. Mãe, capacete. Cada... Não, eu não preciso. A mãe não precisa não, filha. A mãe... Ah, lembrando que isso aqui e o patinete não precisam de carteira, de motorista e nem de carteira, né, para dirigir moto e nem capacete. Não é obrigatório. Mas para as crianças vai ser... A gente põe capacete porque... A gente botou obrigatório capacete. É, porque a lei sou eu que faço aqui em casa. Ah, agora eu entendi. Então, bora. Aí você acelera igual moto? Não sei, ué. Você aqui quer uma moto para você aí, ui? Pode. Olha ela. Pera, e bateu dois. Como eu fiquei? Mudou. Não, eu não sei. Ui. Pera. Como eu fiquei na minha motinha? A moto é um pouco pequena para você, eu estou achando, hein? Você acha? Talvez, hein? É. E aí, pessoal, vocês acham que eu devo pegar uma maior? Eu acho que a gente tem que ir na loja. Vamos na loja ver, então? Eu vou sentar. Pera aí, mãe. Pera, pera, deixa eu fazer a curva. Ah, por ser menor. Eu acho que a rodinha é menor. Ah. Então, ó. A Eliana ligou até os farolos lá agora já. Vou dar até a carona, hein? Ó, agora, ó. Ah, ela lá pedalando. Ah, eu vou dizer que... Olha o carro vindo aí. Na verdade, gente, isso aqui não é uma moto. Isso é uma bicicleta elétrica. Só que aí eles fazem ela ficar toda fofinha que parece uma moto. É, eu acho que... Por enquanto, tá aprovado. Vamos na loja ver, então? Bora. A gente tem que mostrar aqui também mais duas. É verdade. Então vai, só uma voltinha. Só uma voltinha. Vou guardando a moto, então, tá? Então vai. Bora, meninas. Mas não vai muito rápido. Vai. Bora, bora. Você que regula. Uh, é muito legal. O papai foi embora com a motinha. Não, volta. Volta, senão a loja vai fechar. Eu não vou conseguir ver as minhas. Ô, gente. Vocês vão ficar dando voltinha aí? Vocês estão... Vocês estão querendo me enganar, né? Bora, embora, gente. Vamos embora. Bora, bora. Vamos embora. Uh! Gente, chegamos numa loja aqui que tem mil modelos. Olha esse... Não, sério. Aqui lá. Olha esse aqui, Júlio. Que ela nem queria, ó. O que você não achou? Não, gente. Na verdade, vocês viram aí que foi uma trollagem. Então, é isso. E daí, olha lá. Tem várias. Tem várias coloridas. Só que eu amei... Eu amei mesmo essa aqui, ó. Só que eu acabei de descobrir... Não, mãe. O que é que eu descobri, Jú? A gente não quer ver aqui, não quer não? Olha. A gente não mereceu uma, não? Bom, se o pessoal achar que sim, tem que comentar. Se não, não. Parece a moto da Barbie. Parece a moto da Barbie mesmo. Essa daqui é a minha moto. Só que o problema é que essa moto aqui tem que usar... Tem que ter carteira. Tem que ter carteira. E tem que ter carteira. É. Ixi. Eu tenho carteira? Não, mas aí como é que você vai andar a moto da Barbie? Não, eu não sei o que, ó. Essa eu não preciso. Essa aqui também precisa? Essa precisa? Essa não? Essa não. Meu Deus, mas essa aqui... Meu Deus, mas ela é bem grande. Mas essa é muito escutada. Essa é a da Laura. Diz que eu não posso pegar igual. Aí tem a branca. Na verdade, eu queria a da Barbie, mas eu não posso porque eu não tenho carteira. Aquela lá, ó. Aquela lá. E essa aqui. Bom, não sei. Eu achei que é aquela lá, Junho. Meu papai, eu acho que é aquela aqui. Essa aqui, então, não? Eu acho que é essa, porque tem que ter uma ali. É, mas ela vai com você. Olha essa branca. Olha, pra mim ia ficar bonita essa. Segura aí. Você achou aquela pequena? Olha. A diferença da Jéssica naquela e nessa. Aquela tava minúscula mesmo, tá? Deixa eu ver se eu tenho bem vendo. Me sinto uma, não sei lá. É, aí fica legal. É uma moto de verdade. Olha, ó. Essa é grande. Que legal. Eu gosto de ficar ali, ó. Mas essa aqui tem sua cara. Não tem muito minha cara, né? É. O que você acha? O que você acha? É, essa é mais... Eu acho que essa aí em breve também, mas você acha que é arteira, talvez. É muito forte. É muito grande, né? Eu acho que eu vou ter... Quer achar mais feminina pra você, então? Aquela não pode. A minha. Não, obrigada. Eu vou procurar mais um pouco pra encontrar finalmente a minha motinha. Pra não ser a mesma novela que foi da Laura. Porque a da Laura, pra gente encontrar a motinha da Laura. Eu escolhi essa. Ah. Não essa. Por quê? Por quê? Na verdade, a Laura escolheu esse modelo, mas a dela é verde igual a seis quilos dela andando aí, né? Então, é isso. Bora. Partiu, porque senão fica tarde e eu vou procurar ter minha motinha. E eu vou ter minha motinha hoje. É hoje. Então partiu. Mais loja. Olha só, gente. Estamos indo em busca da motinha e passamos simplesmente pela praia. Ai, é muito legal essa sensação. Sério. E o beat tênis tá rolando solto. Tá, olha lá. Gente, na minha escola, as crianças, os meninos, não gostam de jogar futebol. Eles preferem jogar pique e pongo. É, e depois evolui pro beat tênis. Agora eu tô na dúvida aqui, Júlio. Deixa eu falar um negócio com você. Eu quero uma motinha maior, certo? É, vamos ver, né? Uma motinha maior cabe no carro? Não. 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 Como é que a gente vai fazer? Porque eu tava na Zarepia pensando agora. Eu não sei o que a mala. Só tem umas duas malas e uma motinha. Nossa, tem motinha na fazenda. E aí, o que que a gente faz? Não, olha pra mim. Pô, a motinha serve pra andar na rua, né? Você vai andar. Eu? É. É, é a motinha. É verdade, você vai andando. Será que eu dou conta de uma motinha? Eu vou tentar, hein? Ai, que medo, gente. Qualquer coisa eu vou. Não sei se eu vou querer encontrar essa motinha hoje. Acho que eu vou pedir pra entregar. É bom, eu posso pedir pra entregar? Não posso? Não, já. Então, temos opções. Gente, tá chovendo. Se não tiver a possibilidade. É bom, também nem tem como falar assim, né? E se eu não encontrar a motinha? Eu já tô fazendo pra me encontrar. Em 600 metros. Não. Nem tem. E a esquerda, não. Bom, gente. Chegamos aqui. Numa loja. E eu acho que aqui as coisas mudam. Na verdade, tem aquela. Essa moça tá me perseguindo. Olha lá, ela lá, ó. Mas eu não posso, gente. Eu acho que eu vou ter que tirar a carteira. E daí aqui tem várias outras que elas são um pouquinho maiores. Né, meninas? É muito difícil. É de uma roda só. Deus me livre. É dificílimo de andar. É dificílimo. Olha essa. Isso é linda. Olha aqui. Essa aqui, ela é tipo... É. Holográfica. Medálica. Medálica. Mas olha aqui, ó. Olha aqui. Essa aqui parece, tipo assim, parecida com a de vocês. Não parece? Parece. Oxe, eu penso em vocês. É verdade. É, parece... Não, parece muito. Mas essa aqui, ela é um pouco maior e parece a de vocês. Quer dizer, a da Laurinha, né? Essa daqui é linda muito. Ai, é linda essa. Essa, mas... Olha lá. Fora. Meu Deus! Tem uma aqui fora. Ai, só falta ter sido vendida, né? Igual tipo a da Laura. Aí eu me dou mal demais, né? Olha essa aqui. Que fofa. É verde igual, igualzinha a da Laura. Tem uma cadeirinha aqui atrás? Dá pra adaptar. Ah, deve ter vendido já, não, Júlio? Essa aqui tá vendida ou já conhece aqui, moça? E aí, Laura? E aí, Laura e Helena? Será que tá vendida? Será? Tá vendida isso aqui ou não? Não, não. Olha, e dá pra trocar aqui, pôr almofadinha? Dá, dá pra trocar. Põe almofada ali. Ah, tá aqui a almofadinha. Você encaixar lá? Daí é só encaixar ali. Olha, essa tá pronta, então, pra gente levar. Não, mas essa é de criança, não? Não, uai. Quanto cavalo desse aqui, quanta mil watts? Olha, então você aguenta nós, olha. Não, eu não posso ir. Obrigada, hein? Obrigada pela parte que me toca. Eu não vi, Laurinha. Nossa, Júlio. Meu Deus. Eu acho que é a mesma cor, né? Eu vou roubar pra minha. Não, a sua é muito parecida, Laura. Eu acho que essa aqui parece como se fosse a versão um pouquinho maior da da Laura. É verdade, parece. Não parece? Só que foi assim. Isso que deu. Ai, ai, ai. Tem essa, ó. Pera, tem essa cor verde. Aí tem... Tem patinete também. Tem patinete com um banquinho, igual o da Helena, ó. Esse aqui é praticamente parecido com o da Helena, né? Ai, tem uma coisa que muda. Ai, eu também tenho esse patinete. Não, mas aí é aquele lá. Eu não ando. É tipo um hoverboard, não. Ah, tem tipo um triciclo, ó. Esse aqui é tipo um triciclo. E aí, ó. Essa aqui, mas essa aqui é tipo metálica. Você acha que essa aqui... Mas a minha bicicleta é dessa cor, Laura. Não, mãe. Mas vai combinar a cor, amor. Será? Ai, tô na dúvida, Laura. Não vai dar com as duas. Porque a gente podia combinar vocês, você com a sua motinha verde, a Helena com patinete rosa, todo mundo com coisinha colorida. Porque só pegar o verde não é colorido. Então, eu gosto de colorido. Eu gosto de colorido. Se tivesse um rosa, eu queria um rosa, mas não tem, né? Então, vamos pegar o verde. O verde. Vamos perguntar pro papai se dá? Ai, eu gostei. Será que dá pra testar? Eu não posso perder esse momento. Júlia, é mais difícil ou é tipo hoverboard? A Laura queria que eu comprasse isso pra mim. Ela queria que eu me... Júlio. É mais fácil. Você tá louco. É mais fácil. Eu tô andando. Eu tô percebendo a habilidade que você tá andando. Ai, só iria me fazer pra frente. Júlio. Júlio. A Laura queria que eu comprasse isso pra mim. Eu acho que ela tava com segundas intenções, né? Comprar em cima de mim. No lugar da motinha. É melhor parar, né? É melhor parar. Ai, o Júlio descendo a rampa lá. Ai, Laura. Acho melhor parar o Júlio. Qual que é a tática? Segura. É, mas foi assim que eu quase caí, né? Lembra que eu quase caí? Não, mas eu não tava segurando. Tava no muro. É. Na verdade, eu tava meio no muro. Ai, enfim, gente. Essa cena é épica. Mas ninguém mais tem, porque já foi retirada da internet. Não, eu pus o pé na frente e daí o hoverboard passou, me deu uma rasteira e eu caí pra trás. Épico. Bom, gente. Eu acho que tá escolhida essa aqui. Ele tá ajeitando ali. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ai, meu Deus. Tô ansiosa. Já parou de chover. Agora entendi porque você riu e já tá chovendo, né? Ó, parou de chover. São Pedro foi gente boa com você porque deu tudo certo. E a motinha é essa. Ai, Laura. Só que, ó. Como tá o banquinho pro Gabriel, não dá pras meninas irem de carona. Então, o papai vai sozinho levar a motinha. Tomara que ele chegue. Tem que ser aqui, ó. Não, tem que ser aqui, ó. Não, mas aqui é pro Gabriel. Já tava assim, ó. Era perfeita, gente. Essa moto foi feita pra mim. Vocês não tão entendendo. Vamos que a gente chega lá no condomínio e vai andar juntas daí. Será que eu vou dar conta de andar nessa moto maior? Eu tô aqui toda animada. Mas você não consegue andar, ó. Não. Você tá muito pequena. Ainda fica de ponta de pé. Perigoso. Mãe, você pode guardar seu celular aqui. Ai, que legal. Tem tipo um negócio aqui, ó. E ela tem bluetooth ainda. Dá pra pôr música. E dá pra colocar negócio de GPS também. Essas coisas lá. Que legal. Tem lugar aqui, ó. Pra guardar aqui coisa. E aqui também tem... Cuidado que tá ligado. Não pode acelerar agora. Tem que vir aqui, ó. Quando tiver ligado, não pode mexer em nada. Aí tem buzina. Tem seta. Tem farol. Ai, gente. É muito fofo. É tipo a mamãe da da Laura. Quer uma carona? Não. Não cabe você aí, não. Minha moto toca, Laurinha Helena. Adorei. Gente, sério. Perfeita pra mim. Amei. Cuidado. Não. Meu Deus, Jessica. O Júlio perguntou se isso aqui era pra descer. Mas o Júlio disse que ia andando. Tipo Hot Wheels. Como não, Júlio? Não, 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 não. Cadê o Hot Wheels na veia? Eu comei vento já. E o Motinho, amei. Ah, é porque aí, como isso aqui não é moto, é uma bicicleta elétrica, o Júlio tem que andar com o GPS como se fosse uma bicicleta, né? Tem opção aqui no Google. Eu botei, deu 50 minutos, porque é uma bike normal, mas é uma bike motorizada. Ah, entendi. São 14 quilômetros, então tá de boa, porque a autonomia dela é 30, né? Sim, vai, tá. 5? Ah, então dá pra ir voltar? Quem vai fechar primeiro? Você de carro ou eu de bicicleta? Olha, você não me suma com a minha bicicleta, hein, pelo amor de Deus. Então bora, menina. Bora, bora. Gente, o que vocês acham? Que ele chegou antes ou depois? Pai, senta aqui na pontinha. O moço aqui da loja disse que ele vai chegar antes. Não sei. Pai, senta aqui na pontinha. A maior dificuldade vai ser achar o caminho de casa. A maior dificuldade é começar. Mas eu botei agora pra seguir o GPS. É porque, veja, a gente mora como se fosse em outra... É bem do outro lado, entendeu? É bem do outro lado. Não entendo. Eu posso falar com a gente. É, vamos lá, bora. Então tá. Ai, meu Deus. Vai, Júlio. Cuida bem da minha moto, hein? Da minha moto bicicleta. Eu ouvi, ó. Aqui a bicicleta tem mobilidade mesmo, hein? Os dois de carro no trânsito eu vou de bicicleta. Ah, é verdade. É legal testar isso, né? Pra gente saber. Não, ó. Testa só um pouquinho que a gente vai sair junto. Vai até isso aqui. É? Júlio, pelo amor de Deus. Devagar. Meu Deus. Cuidado, não. Você devia também. Cuidado que ela derrapa. Eu vou de helicóptero. Acabou de sair. Aham. E aí? Ela é forte? Mas ela é legal? Eu vou de helicóptero. É. Vamos testar lá no condomínio, né? Eu vou pegar o carro ali, então. Ai, ela é linda. Eu amei. Cuida dela, hein, Júlio. Ó, gente. Já estamos no carro, eu e as meninas. Pra mim tá dando 38 minutos, 14 quilômetros. E pra você, Júlio? 50. 50 minutos. Mas, vamos ver quem vai chegar primeiro. Ah, e quando eu chegar lá, eu mostro, né? Então, bora. Bora. Bom, pessoal. Já estamos chegando em casa. Faltar uns 4 minutos, mais ou menos. Na verdade, no condomínio, né? É, no condomínio, não em casa. Mas vamos ver se o papai vai estar lá, hein? Sim. É, a gente veio no tempo que o GPS indicou mesmo, no tempo lá. E vamos ver se o papai vai demorar mais, porque até então o dele tava demorando mais que a gente. Aham. Ou se ele já vai estar lá em casa. É, certo? Ai, será? Será? A gente vai filmar ali a gente chegando no condomínio, porque vai que ele não conseguiu entrar, porque ele não tá com controle. É mesmo. É verdade. A não ser que ele tenha pedido lá na portaria pra entrar. Aham. Entramos no condomínio e ele não tava no portão. Então eu tô achando que ele não chegou antes que a gente, porque eu acho que ele ia estar ali no portão, né? É, porque ele não tá com cartão, nem... Nem cartão, nem o controle. Não sei. Vamos ver, ó. A gente vai lá em casa. E vai ver. Então a gente vai filmando todo o caminho aqui. Sim. Rapidinho, nós já vamos entrar em casa. Será que chegou? Vocês acham que chegou? Ah, eu acho que não. Olha quem tá lá na frente. Olha lá. É o papai. Olha lá. Meu Deus, ele chegou antes da gente. Você tá vendo, Lala? Você consegue dar um zoom lá pra ver? Eu dou um zoom. Você viu que ele acabou de tava lá na nossa frente? Aham. Não acredito. Olha lá, gente. Não acredito. Não acredito. Tá parando ali agora. Eu não acredito. Você veio muito rápido. Não acredito. Olha o cabelo dele, tá todo estabelado. Meu Deus, olha o cabelo. Você veio muito rápido. Veio mesmo? Eu tinha que olhar o GPS. Eu parava, olhar o GPS e andava. Parava, olhar e andava. É difícil de andar, não? Muito fácil. É? Então, no desafio de... A gente me falou como são. De mobilidade. A motinha ganhou. Isso que eu parei pra olhar o GPS várias vezes. Quem não sabe o caminho. E olha só. Agora eu vou mostrar os detalhes dela. Ela tem um controle. Tem alarme. Ela tem alarme. Aí ela dá pra ligar na chave ou no controle. Aí tem três velocidades, né? E essa anda bastante, viu? As duas e as três. Aí tem a setinha. Tem aqui na frente? Acerta ou só? Tem. Tem na frente. Aqui, ó. Ah, mas tem que ligar. Vira a chave. Aí, agora sim. Não pode tocar aqui. Tem bluetooth, toca a música. E tem o farol, ó. E também é aqui pra o celular, ó. Tem aqui, ó, pra um porta-treco. E quando você abre aqui também cabe... Ah, tem tipo um baúzinho atrás também. E tem uma cadeirinha muito fofa. É, dá pra pôr só uma fadinha ou dá pra pôr cadeirinha. Como a gente... Eu acho que eu vou deixar a cadeirinha por enquanto. É, pôr o Gabrielzinho passear. Porque as meninas vão andar na notinha delas, não é isso? Sim. Inclusive eu vou ligar a minha... Tá, mas agora, peraí, que você tem que testar aqui a mamãe andando. Agora. Tem que escrever. Eu não tava nem conseguindo andar no patinete. Nossa, ele é grande, né? Ele é bem maior que a da Laura, né? Não acho. Muito bonito. O barulho é esse? Dá rodinha rodando só ali. Lá vai ela. E aí? Ela faz um barulhinho aqui. É, depois tem que fazer um barulhinho. Tem que fazer um barulhinho. É. É por causa da corrente. É, ela faz o barulho porque... Ela tem pedal. Tem um pedal, a gente tirou o pedal por enquanto. Mas depois a gente vai pôr de volta. Pode tentar andar? Mamãe, agora põe na três e testa pra você ver que é na três. Olha na três. Pera, deixa eu fazer a volta então. Nossa. Pera. É que eu ainda tenho que aprender a fazer curva, gente. Eu já saí da curva. Ela é tipo patinete, sabia? Meu Deus. Eu duvido que tenha curva agora. Ó, eu tô bem devagarzinho só pra trazer elas. Mas elas têm que colocar o capacete. Isso mesmo. Pra andar. Virou, virou. Quase um ônibus. É, quase um ônibus. É um trem. Vamos pegar a motinha da Laura pra morar uma doação. Vamos, as três. A da Helena também, ué. As três. Gente, o trem é muito rápido. Tá ligado a seta. Olha lá, gente. As meninas com a motinha dela. Agora eu também tenho uma. Olha lá, gente. Essa que eu peguei. Essa é da Laurinha. Olha, é a mesma cor. É a mesma cor. A gente achou que era parecida, mas é a mesma cor. Olha lá. A minha talvez é um pouquinho mais branca. É. E a da Helena é rosa. Olha que linda. Eu falei, se tivesse rosa pra mim, eu acho que eu pegaria rosa. Qual dúvida? Mas eu amei. A minha é verdinha. Ela é linda. E agora todo mundo tá motorizado. A copa minha. Calma aí. A minha aqui, ó. Ah, coitadinha. Vai no blá 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 blá. Agora chegou a hora de treinar. É verdade. Essa aqui tava muito pequena pra mim mesmo, né? Essa aqui é muito maior, não é? É muito pouca diferença, amor. Não sei dizer, sabia? É um... Ah, ela é maior, sim. Na hora de pôr o pé, que ela é mais baixa. É. Essa aqui, ela é muito baixinha. Mas a sua tem muito mais motor. É, ela é mais potente, na verdade. Tá, e agora nós vamos fazer um show de motinhos. Show de motinhos! Vai! Então, vamos lá. Tem buzina? Tem buzina? Cadê a sua buzina? Laurinha? 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 Buzina? Helena? Ó, é a de Helena. Nossa, chega, 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 pelo amor de Deus. Chega, chega. Vai, vai, Helena. Bora. Bora. Quem vai sair? Tchau, meninas. Bom passeio. Tchau. Tchau. Bora, Helena. Tchau, 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 tchau. Não. Muito legal, Júlio, muito! Bom, gente, agora nós vamos guardar ali e vamos buscar o Gabriel. Porque ele vai andar aqui, ó, na cadeirinha. Muito bom, lindo. E daí a gente vai levar ele lá pro parquinho. Então, vamos guardar agora e vamos buscar o Gabriel. Você consegue subir, tipo, sem tirar? Subir aonde? Aqui, cara. Sobe. Sobe, mas tome cuidado, filha. É bom subir devagarzinho. É, devagarzinho. Não precisa levantar, não, filha. Júlio, é bom subir devagarzinho, gente. Sem peso, ela sobe, filha. Olha aqui, filho. Vem cá. Vem cá, que você vê. Olha a sua cadeirinha. Sua cadeirinha. É a sua cadeirinha, filha. Tá animado. Vamos por você, peraí. E aí, Gabrielzinho? Tá bom aí? Sim. Olha isso, gente. Que fofo. Sério. E olha esse aqui. Você vai levar meu carro. A mamãe vai sentar aqui, vai te dirigir. É, e ele tá bem presinho ali, ó. Vamos por o capacetinho nele, papai? Tá ali, ó. Ali, dentro da caixa. E olha aqui. É. Gabriel, volta. Ele tem uma cadeirinha só pra ele na moto da mamãe. Ó, faz beleza lá, pessoal. Dá tchau pro papai. Tchau. Descansa, amor. Tira o pézinho. Bora que tá querendo chover, gente. Então bora. É a gangue da motinha, gente. Dá tchau lá pro pessoal. Tchau. Vai passar de motinha agora, meu bem? Sim. Agora eu quero ver todo dia ele querer passar de motinha. E as meninas? Tô preparada, hein, meninas? Sim. Bora. Bora. Tá na rua, amor? Tá. Bora, Laurinha. Uhul. Boa, galera. Eu tenho um... Muito legal. E eu vou, que ela tá com laser. Olha vocês aí. Olha. A casa do vizinho. Ah, a casa do vizinho? O Gabriel vai, é fofoqueira. 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 Olha lá, que legal, gente. Ele tá super seguro ali, ó. Tá legal, Gabriel? Gostou da motinha, né, mamãe? É boa a motinha? Gostou muito? Vamos passear, então. Bora, meninas. Pode ir para o dois? Pode, filha. Só que controla a velocidade, tá bom? É muito rápido, né? Tá muito rápido. Tá muito rápido? É. Doce por hora. Lembrando que a gente tá dentro do condomínio, viu, gente? Isso. E aqui no condomínio... O condomínio tem duas. E no condomínio, na cidade máxima, permitida é 20 por hora. É a primeira vez que eu mostro em um carro de voo. Gente, mas assim, ó. Sério, eu fiquei tão feliz. Olha como é que ele tá. A gente vai ter uma trilha vermelha? Ele ficou super bem, não ficou? Tá adorando. Tá de boa. Ele não precisa segurar em nada, né? Ele teria feito muito bem. Eu gostei, Gabriel. Na verdade, ele tá segurando os carrinhos dele, que ele adora carregar, né? Exatamente. Gente, a gente vai na trilha vermelha ou não? Não. Não, não pode ir na trilha vermelha. Ah, é? Ah, é verdade. Vamos lá, não vai? Vamos ver se a gente vai lá um pouquinho. Por que a gente não pode vir aqui? Posso? E aí, meninas? Tranquilo aí? Aham. A Thalena vai igual uma boate aqui, ó. É porque a minha é estuosa. É, beleza. A minha é boa que ilumina, tipo... Super combina com o Tataí. É super com o Tataí. A Thalena ilumina assim, ó. Ó, paramos o cruzamento, agora é certo. Vamos, vamos, crianças. Vamos lá. Tudo certo, hein, meninas? Sim, sim. O Gabriel respondeu também. Mas eu tenho ali que eu passei aqui azul. Olha lá. Olha, enquanto isso, ó. Tá de noite já, mas, ó. Ó, o beat tênis rolando. Vamos de fora, amor? De fora, amor? Fazer time de fora? Ah, pois é. Ó, o quebra-mola. Tá tudo bem, filho. Tá tudo bem também aí? Uh, você tá gostando do passeio? Gabriel, tem aqui, menino. Deixa que a gente tá ligando. Mostra aí seus carrinhos que você tá levando passear. Ai, que lindo. E conta pro pessoal onde você tá indo. No parque. No parque? Aí, ó, as crianças estão jogando, brincando na quadra. Lá longe. A gente mora meio longe do parque, gente. Aí, a motina... O que vocês estão usando essas bicicletas? A motina não colocou. Chegamos, pessoal? Chegamos. Freia, freia. Isso. Muito bem. Muito bem. Oi, gente. Parar a motina em cima, né? Ou para aqui mesmo. Mas como é que é, Gabriel? Vamos para lá. O que você falou? É? O que você falou, filho? Oi, gente, hein? Oi, gente, hein? Cheguei. Vamos para o Carlinhos aqui lá nas bikes? Vamos, né? Vamos. Aonde? Lá perto das bikes, né? Que bike? Lá onde para o bicicleta, lá onde? Ah, sim, ué. Ixi. Acelera, filho. Será que vai? É que eu não dou certo. Ah, entendi. Esse é o jeito que ele anda. Tem que subir lá. Sair da cadeira. Olá, e agora olha só onde eles vão guardar o sapato. Ah, o carro não. O carro não cabe nem. Põe o carro dentro do sapato. É, mas o jandasse ainda vai cair, hein? Não vai. Tem uma trava aqui, ó. Cadê o outro sapato? Caiu no chão? Não. Não? Ah, está no pé dele. Ai, meu Deus. Pronto. Paramos aqui. Vai lá no parque. Meu Deus do céu, está animado, será? Meu Deus do céu. Está rolando aula de funcional lá, ó. E aqui é bem vivo, bem ativo, olha lá. O pessoal fazendo ginástica ali. Vamos levar. Beach tênis tem gente, né? As quadras tem gente, as bicicletas, assim, vai. Ah, é por isso que a gente já nem pode comprar a motinha, porque daí a gente consegue andar melhor, assim, do que de carro, né? Porque senão toda hora, ah, esqueceu alguma coisa. Ah, vai buscar de carro. Ah, não sei o quê. E daí a cadeirinha, no fim, assim, a gente nem tinha pensado, mas a cadeirinha fica perfeita para a gente vir aqui. Para trazer a galera. É. E já é um passeio, né? A gente não está fazendo aquele negócio. Ah, mas é muito tarde, acho que não tem que ir mais não, filho. Esse horário é que é bom, filho. É, agora já está tarde. Vai lá, amor. Já são... 7h40. Quase na hora do banho, né? É, 10 minutos. Bom, pessoal, então eu vou finalizar o vídeo agora. Valeu ou não valeu a pena, Júlio? Valeu. Valeu muito. Ah, deixa eu finalizar com eles lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Gente, valeu mega pena já. Para mim já está 100% aprovada a motinha. Amei. Ai, gente, ela é linda. E é isso, pessoal. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Espera aí. Vocês darem tchau, hein? 1, 2, 3 e já. Tchau, pai, pai. Like, like, like. Que linda de coração. Ai, que lindas. Olha lá. Olha lá o Gabriel. Cadê o Gabriel, papai? Gabriel. Vem, vem, vem. 1, 2, 3 e já. Vem, Gabriel. Vem, olha aqui embaixo, pode vir. Vai. Nossa senhora. Ah, meu Deus. Vem. Já. Já. Uhul. Oi. Pode vir. É dano. Cuidado. Pera aí. Gente, olha quanto tempo o Gabriel foi escorregar. Tá abrindo um poucozão, eu acho. Ah, é. Meu Deus, é o trem. Dá tchau, Gabriel. Tchau. 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 Tchau.